Muito bem, pessoal. Continuando, então, aqui no estudo do contrato de cumprir-venda, vamos terminar o ponto referente aos riscos e despesas com a cumprir-venda. Vamos lá iniciar o nosso compartilhamento. Pronto. Então vamos terminar aqui esse tópico, né? Agora falando sobre tradição da coisa vendida. Então agora vamos falar um pouquinho da entrega da coisa vendida. Então fiz um contrato de cumprir-venda e agora nós temos que analisar a entrega, mais especificamente o local. Então olha o que diz o artigo 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Então esse dispositivo aqui, ele está falando sobre o lugar da entrega, o local da tradição. Então ele fala que a tradição, a entrega da coisa vendida, vai se dar no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Porém, eu chamo a sua atenção para esse trecho. Na falta de estipulação expressa. Então, conclusão, de novo nós estamos diante de um artigo que tem aplicação supletiva, uma norma supletiva. Ou seja, esse dispositivo só será aplicado se o contrato for silente a esse respeito. Então as partes, novamente, elas têm liberdade para, no contrato, prever um outro local para a entrega da coisa móvel. Então as partes, elas podem sim prever um outro lugar para a entrega da coisa móvel. Agora, se o contrato não fala nada, se o contrato é omisso, aplica-se o 493 que nós acabamos de ler. Perfeito? Note você o seguinte. Se o contratante não observar o local da tradição, ele incide em mora, em mora, conforme o artigo 394. Então o que que acontece? A mora seria o inadimplemento relativo, conforme nós estudamos no direito das obrigações. Então a mora é o inadimplemento relativo. E quando a gente pensa em mora, geralmente a gente pensa no atraso na obrigação, no atraso no cumprimento da obrigação, no atraso até mesmo no recebimento da prestação. Mas é importante você identificar que também é uma hipótese de mora a inobservância do local pactuado para a entrega do bem. Então, se no contrato as partes estipularam um local para o bem ser entregue, este local, ele precisa ser respeitado. Essa previsão contratual precisa ser observada. Se não for observado o local da tradição, o local pactuado, incidirá em mora, a parte incidirá em mora nos termos do artigo 394. Tá bom? Detalhezinho bem importante. O artigo 494, ele vem e complementa esse dispositivo dizendo Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor. Então, esse dispositivo aqui, ele fala o seguinte. Ó, pode ser que o comprador, ele queira que a coisa seja expedida, que a coisa seja enviada para um outro local. E tudo bem. Tudo bem. Coloca lá no contrato. Eu, comprador, quero que o bem seja enviado, seja expedido para o local X. Só que aí, se a coisa for enviada para um local diverso, por ordem do comprador, os riscos são dele. Os riscos são dele. Então, olha só. Isso é muito comum quando nós temos vendas feitas fora de um estabelecimento comercial. Tá? Então, novamente, nós temos a possibilidade das partes, dentro do contrato de compra e venda, negociarem a expedição da coisa. Ou seja, negociarem o envio da coisa para um outro local. Então, fica pactuado que o vendedor, ele vai precisar enviar a coisa para um determinado local. E aí, veja, se o erro foi do comprador, ele é responsabilizado. Então, aqui é uma regra muito lógica. Você foi num estabelecimento, comprou um determinado bem. Aí você fala, ó, eu quero que você entregue esse bem em tal local. Beleza. Se o vendedor seguir direitinho as instruções do comprador, o risco é do comprador. Então, se o comprador cometer alguma gafe, se o comprador errar de alguma forma, e aí, por exemplo, a coisa se perder, não há que se falar em responsabilidade do vendedor. A responsabilidade será dele, do comprador. Porque ele agiu com culpa por ação. Então, se eu fiz o contrato de compra e venda, eu sou o comprador. E falei, ó, vendedor, quero que você me entregue essa coisa em tal lugar. E aí, se o vendedor seguiu direitinho as minhas instruções, beleza. Eu, como comprador, é que estou assumindo esses riscos. Percebeu? Agora, anote. Se o vendedor não segue as ordens do comprador, aí o risco é dele. É muito lógico. É muito lógico. Pense no exemplo. Comprei um bem. Eu sou comprador. Comprei um bem. Falo assim, ó, eu quero que esse bem seja entregue no local X. E eu quero utilizar a transportadora Y. Então, a transportadora Y é a transportadora encarregada de providenciar o transporte da coisa. Bom, se o vendedor segue as orientações do comprador, vai direitinho na transportadora indicada, tudo perfeitinho, então os riscos são do comprador. Olha aqui, ó. Se o erro é do comprador, então é ele que vai responder, é ele que vai sofrer as consequências. Se o vendedor seguiu direitinho as instruções. Agora, se o vendedor não segue as instruções do comprador, então ele é que é responsabilizado. Por exemplo, o vendedor contrata uma transportadora diferente daquela que foi combinada. Aí, se acontecer alguma coisa com a coisa, se acontecer, né, enfim, se a coisa se perder, se a coisa perecer, aí vai ser o vendedor o responsável, porque ele não seguiu as ordens do comprador. Por exemplo, contratou uma transportadora diversa da pactuada. Ou, eu, comprador, determinei que o transporte da coisa tem que ser um transporte por avião. A coisa vai ser transportada por avião. Aí, o vendedor, ao invés de providenciar o transporte por avião, providencia o transporte por caminhão. E aí, dá ruim no meio do negócio. O vendedor que se afasta das ordens do comprador puxa os riscos pra si. Se o vendedor segue direitinho as ordens do comprador, aí os riscos são do comprador. É muito lógico. Percebeu? Pra gente encerrar esse ponto, esse tópico, insolvência do comprador. Olha o que diz o artigo 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê calção de pagar no tempo ajustado. Professor, eu acho que lá no estudo da teoria geral dos contratos, a gente viu algum dispositivo parecido com esse, né? Porque quando ele fala assim, sobrestar, sobrestar é você suspender, né? Então, se, não obstante o prazo ajustado, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, o vendedor pode suspender a entrega da coisa, até que o comprador lhe dê calção, até que ele lhe dê o quê? Garantia. Até que ele dê garantia de pagar no tempo ajustado. Muitos doutrinadores, inclusive, dizem assim, olha, esse dispositivo aqui, que nós estamos estudando, o 495, ele é totalmente desnecessário. Não precisava dele. Por quê? Porque já tem o artigo 477, que a gente já estudou na teoria geral, que fala daquela exceção de inseguridade que a gente estudou. Se você estiver acompanhando aí com o caderno, volta um pouquinho nas tuas anotações, no 477, na exceção de inseguridade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O artigo 477 é um dispositivo de aplicação geral. Então, em tese, esse artigo 477, ele pode ser aplicado para todo e qualquer tipo de contrato. Só que o legislador achou por bem prever um artigo específico para o contrato de cumprimenda, que é esse que nós estamos estudando. Então, na verdade, esse artigo 495, ele tem um irmão, que é o 477, que falam basicamente a mesma coisa. A diferença é que o 477 teria uma aplicação geral e o 495, ele é específico, ele foi desenhado especificamente para o contrato de cumprimenda. Mas o espírito é o mesmo. Então, se antes de ser entregue a coisa, o comprador cair em insolvência, o vendedor pode reter a coisa vendida até que o comprador preste calção. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do iate? É mais ou menos aqui a mesma coisa. Fui lá na loja, comprei um iate, sei lá, um iate de 10 milhões, vamos supor. Não sei nem quanto custa um iate, mas vamos supor que custe 10 milhões. Aí, pactuaram um prazo para entrega, tudo bonitinho, e aí o comprador cai em insolvência. Eu até dei aquele exemplo, um empresário que trabalhava com bolsa de valores, e aí ele acaba perdendo uma fortuna numa operação que ele fez na bolsa de valores. Aí o vendedor, com medo de entregar a coisa e não receber, o que ele pode fazer? Retém a coisa, segura a coisa, até que o comprador preste calção. Tá bom? É o mesmo raciocínio. Agora, nós também podemos fazer o raciocínio inverso. Então, a regra, diz a doutrina, também pode ser aplicada quando o vendedor se tornar insolvente. Caso em que o comprador poderá reter o pagamento até a entrega da coisa, até que a coisa seja entregue, ou que seja prestado calção. Percebeu? E aqui, realmente, concordo com essa explicação da doutrina, porque nós estamos diante de um contrato bilateral. Contrato bilateral. Compre e venda é contrato bilateral. Então, é via de mão dupla. Não é só o comprador que pode se atrapalhar financeiramente, cair em insolvência. Não é só o comprador. Pode ser que o vendedor também. Então, é via de mão dupla. Pode ser que o vendedor também se torne insolvente por algum motivo. E aí, o comprador pode reter o pagamento até que a coisa seja entregue, ou que calção seja prestado. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente encerra esse ponto referente aos riscos e despesas do contrato de compra e venda, que é o tópico 4. O próximo tópico, tópico 5, eu deixo anunciado. É bem interessante. É bem legal. Nós vamos começar a falar sobre restrições à autonomia privada. Tem muita coisa legal para falar aqui. Muita coisa bacana. E é um ponto da compra e venda que despenca em provas e concursos. porque aí a gente vai começar a analisar nesse tópico o seguinte. Em alguns casos, não é tudo que as partes podem colocar no contrato. O contrato de compra e venda não aceita tudo. Via de regra, já guarde isso, eu sou livre para vender os meus bens para quem eu quiser. Isso é um desdobramento do direito de propriedade. Então eu sou livre, é um atributo do direito de propriedade. Eu posso vender os meus bens para quem eu quiser. Todavia, há exceções. Há exceções. E são essas exceções que nós vamos trabalhar a partir do próximo ponto na próxima aula. Tá bom? Forte abraço para vocês. Vou parando o nosso compartilhamento aqui e eu volto no próximo vídeo para continuar o assunto. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.